A Polícia Federal, que coordena as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Filipes, informou há pouco que prendeu mais um suspeito de envolvimento no caso. Hoje, a Embaixada Brasileira em Londres pediu desculpas à família do jornalista. Ontem, eles foram avisados de que a polícia havia encontrado os corpos durante as buscas na Amazônia. Foram mais de 24 horas sem saber em qual versão acreditar, afirmaram os parentes de Dom Filipes. Em uma rede social, o cunhado do jornalista inglês contou que a família recebeu uma ligação da Embaixada ontem, às oito e meia da manhã, contando sobre o encontro de dois corpos. Logo depois, eles souberam que a Polícia Federal negava a informação. Hoje, no mesmo horário, ainda não havia atualização sobre o caso. Somente depois disso, o embaixador Fred Arruda escreveu à família para se desculpar pela informação errada. Na mensagem, Arruda afirma que a equipe foi enganada por supostos oficiais e reconheceu que houve precipitação por parte dos profissionais. Hoje, a polícia fez buscas na comunidade onde mora Amarildo da Costa de Oliveira, preso na semana passada. Um remo de madeira foi apreendido no local. O resultado da perícia do material aparentemente humano, encontrado em um rio no último dia 10, deve ser divulgado nesta quarta. Nove pessoas já foram ouvidas, a maior parte na condição de testemunha. Ao encontrar os pertences de Pereira e Dom, submersos no rio Itacoaí, investigadores levantaram a hipótese de que eles podem ter sido vítimas de crime praticado por pescadores ou caçadores ilegais que atuam na região. O documento da União dos Povos Indígenas, a Univaja, diz que pelo menos seis equipes de pescadores e caçadores profissionais atuaram dentro da terra indígena por um período de 20 dias no último mês de março. Oito pessoas foram vistas armadas. O ofício afirma ainda que eles deixaram a região de forma tranquila, passando por uma base da FUNAI. Em pouco tempo, centenas de tracajás, espécie de tartaruga, foram comercializadas. O ex-presidente da FUNAI, Sidney Poçuello, durante o programa Roda Viva, comentou sobre a prática de crimes na região. Quando eu estava lá, nós estávamos demarcando aquela serra. A invasão era homens, indivíduos que entravam lá dentro. Hoje, já são organizações, organizações poderosas que já têm helicópteros, que fazem um comércio internacional que ninguém cuida disso. O que eu acho que mudou realmente no país nesses últimos anos foi a ação clara, favorável, a ação do governo, clara e favorável aos invasores de terra indígena. Neste décimo dia de desaparecimento, servidores da FUNAI fizeram uma paralisação. Eles pediram a saída do presidente da fundação, Marcelo Xavier, acusado de omissão. Os órgãos foram enfraquecidos. A FUNAI, praticamente criada para a defesa dos povos indígenas, hoje ela se posta claramente contrária aos interesses dos povos indígenas. Eu acho que o pouco de eficiência dos órgãos de Estado que havia, se perdeu. Então, hoje em dia, está tudo quase, podemos dizer, na mão do bandido.